A cidade de São Luís, que vocês possam estar à frente também nesse trabalho que só assim a gente pode levar a uma transformação, a transformação de um país melhor isso que está acontecendo aqui, né gente, então pra mim, enquanto prefeita, participar desse encontro aqui hoje é muito importante porque eu sei que isso vai valer, como já foi falado, espero que isso saia do papel e com certeza vai sair, porque hoje as pessoas, a população está tendo a oportunidade de participar também dessas opiniões, não está sendo mais uma coisa trancada, fechada e com certeza eu acredito que os deputados, os senadores também, eles estão vendo que as pessoas estão clamando na rua, porque eles precisam, eles precisam da confiança da população. Assim como nós, prefeitos, vereadores, também precisamos. Então isso é muito importante aqui. Quero aqui também citar as pessoas que vieram da minha cidade também, os vereadores, vereador Lindomar, presidente da Câmara, Osvaldo, o ex-prefeito Mariano, a colega assessora também Mariana, a esposa do Mariano também que estão aqui comigo. Então isso é importante que a gente traga também outras pessoas para participar, para ver.